Suplementos para corrida. Você pratica corrida e quer melhorar seu rendimento? Fica comigo até o final desse vídeo que eu listei 7 suplementos que podem te ajudar a melhorar a performance na corrida. Meu nome é Thayna Carvalho, eu sou nutricionista esportiva. Aqui no canal eu trago conteúdo de forma fácil sobre emagrecimento, ganho de massa, saúde e qualidade de vida, performance esportiva e suplementação. Aproveita e já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas com essas dicas. Corrida é uma modalidade relativamente barata e de fácil execução. Por isso é uma das modalidades mais praticadas pelos atletas amadores. Muitas pessoas ficam cada vez mais motivadas com a corrida ao passo que vão batendo ali os seus recordes pessoais. E com isso buscam aprimorar o rendimento na modalidade. A seguir eu vou listar então os 7 suplementos que podem melhorar o seu rendimento na corrida. O primeiro e mais utilizado são os suplementos de carboidrato. Sabemos que o principal substrato para a corrida é o carboidrato. Durante a corrida utilizamos o glicogênio muscular, que é a nossa reserva de carboidrato no corpo. Os suplementos de carboidrato vão atuar retardando a redução dessas reservas e prevenindo a fadiga. Para treinos ou provas curtas de 5 a 10 quilômetros, não é necessário incluir suplemento de carboidrato durante a atividade. Eles até podem entrar antes ou depois do treino, mas também conseguimos o suficiente de carboidratos através da alimentação nesses casos. Os suplementos de carboidrato são interessantes para provas mais longas, como 21 quilômetros, maratona, ultramaratona. Nesses casos, em atividades acima de 1 hora, você já pode utilizar os suplementos de carboidrato durante a prova ou treino. Os sachês de gel de carboidrato são os mais utilizados porque são práticos. Também encontramos opções de suplementos de carboidrato em pó para diluir e para ir tomando ao longo do treino ou prova. O suplemento número 2 são os repositores de sais minerais, os famosos isotônicos ou cápsulas de sal ou até pastilhas. Esses suplementos servem para repor sais minerais que eliminamos pelo suor. São indicados também para treinos ou provas mais longas, acima de 21 quilômetros, principalmente em provas que são realizadas em ambientes mais quentes e para pessoas que apresentam uma sudorese muito elevada. As câimbras na corrida podem relacionar-se à falta de sais minerais. Portanto, esses suplementos podem evitar câimbras, por exemplo. O terceiro suplemento é a cafeína. A cafeína tem um efeito ergogênico conhecido para diversas modalidades. Para a corrida, ela também pode ser interessante porque ela diminui a percepção do esforço e retarda a fadiga. E com isso, melhorando o rendimento do corredor. Mas é importante ter atenção. A cafeína promove alguns efeitos colaterais, dentre eles alterações gastrointestinais, podendo causar desconforto abdominal e até diarreia. Por isso, é importante avaliar sua tolerância à suplementação de cafeína. Além disso, estudos recentes mostram que a cafeína não é interessante em treinos ou provas realizadas em altas temperaturas. Isso porque ela também pode aumentar a temperatura do corpo. E quando a temperatura do ambiente está muito alta, a cafeína pode aumentar a exaustão térmica e até piorar o rendimento do corredor. O suplemento número 4 é o nitrato. O nitrato é um precursor do óxido nítrico. O óxido nítrico aumenta o fluxo de sangue e, por isso, pode aumentar o desempenho e a recuperação na corrida. Isso porque ele favorece uma melhor distribuição de substratos energéticos e nutrientes no organismo. As pesquisas mostram um efeito positivo do nitrato em atividades de alta intensidade. Na corrida, existem momentos de alta intensidade, como na largada, na hora de ultrapassar um adversário ou até no sprint final. Por isso, o nitrato pode sim ser útil para melhorar o rendimento na corrida. O quinto suplemento é a beta-alanina. Assim como o nitrato, a beta-alanina também funciona para exercícios de alta intensidade. Por isso, ela também pode ser um suplemento interessante para a corrida. A beta-alanina é um aminoácido importante para elevar a carnosina no organismo. A carnosina atua diminuindo a fadiga por acidose metabólica que ocorre em exercícios de alta intensidade. O sexto suplemento é a creatina. A creatina é um substrato importante para momentos de explosão, naquela hora que o corredor precisa dar um sprint. Portanto, existem momentos na corrida em que ter os níveis mais elevados de creatina no organismo também irão ajudar. Além disso, a creatina é um suplemento que aumenta a força muscular. Ela também vai dar um suporte aos treinos de fortalecimento do corredor. Se você pratica a corrida e não fortalece, o risco de você ter alguma lesão é muito alto. O suplemento número 7 são os suplementos de proteína. Whey protein, proteína vegetariana, colágeno, são suplementos que facilitam a ingestão de proteína do corredor. Sabemos que a necessidade de proteína para os atletas de corrida é aumentada e deve ser no mínimo 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Muitas vezes é um desafio bater essa quantidade de proteína só com os alimentos. Por isso, os suplementos podem ajudar muito no aporte proteico, por consequência, no rendimento da corrida também. Estes 7 suplementos podem ser muito úteis para a corrida. Mas nem sempre todos são necessários ou recomendados para todo o corredor. É preciso avaliar caso a caso. Estes suplementos também podem ser utilizados em outras modalidades de endurance, como ciclismo ou triatlo. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Aproveita para curtir o vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigada, um super abraço e até o próximo vídeo.